Não é possível eliminar aqueles riscos da pintura na lataria do carro sem deixar o carro parado muito tempo na oficina, sem gastar muito dinheiro e melhor, sem precisar pintar, por exemplo, toda a lateral do carro. Você sabe que um carro pintado sempre acaba ficando comprometido na hora da revenda. Afinal de contas, o comprador nunca vai saber se você pintou por causa de um risquinho ou se você levou uma batida que por acaso tenha afetado a estrutura do carro. Pois existem hoje oficinas especializadas em resolver esse problema. Eles trabalham com uma alta tecnologia, uma pistola, que você pinta o risco do carro e ele fica praticamente imperceptível. Além disso, o trabalho é muito mais rápido e custa muito menos do seu bolso.